Pessoal, eu vou estar gravando agora um vídeo ensinando como montar os topos de bolo pelo celular completo, tá? Eu já gravei quatro vídeos, dois vídeos ensinando como editar pelo celular ou pelo computador, né? Ou seja, só colocar o nome no topo que já tá pronto. E gravei depois mais um vídeo ensinando como montar no Photoshop de forma completa. E gravei mais um vídeo ensinando como montar no Photoscape de uma forma mais simples. E agora, eu vou ensinar como montar no celular de forma completa. Pessoal, se vocês baixarem as imagens em PNG que já tá com fundo transparente e não precisa recortar, é só um programinha que eu vou usar pra tudo. Então, eu vou usar esse Pixel Lab. Primeiro, vocês vão baixar as imagens. Vocês vão lá no Google e vai baixar a imagem. Eu já baixei as imagens que eu vou usar, já deixei baixado. Mas eu vou vir aqui só pra demonstrar aqui como pesquisar. Tem pessoas que perguntam onde acham as imagens. É aqui no Google. Então, eu vou colocar aqui o nome do tema que eu quero. E vou colocar PNG no final da palavra. Assim, o Google vai filtrar pelas imagens já recortadas, já em PNG. Nem todas vai vir em PNG, mas muitas vai vir, o que facilita pra vocês, tá? Então, eu vou escolher aqui uma imagem. Essa aqui já tá com fundo recortado. Como que eu sei disso? Porque esse quadriculado atrás da imagem quer dizer que ela já tá recortada. Então, eu vou clicar em cima dela. Fazer download da imagem. E agora, eu já baixei ela pro celular. Agora, eu vou começar a montagem. Lá no programinha. Então, eu vou vir aqui nesse Pixel Lab. Vou clicar nesse Azinho aqui embaixo. E vou deletar esse texto, que eu não vou usar esse texto agora. Vou vir aqui, nesses dois quadradinhos azulzinhos aqui embaixo. E vou escolher a ferramenta transparente, tá? Pra dar um fundo transparente. Agora, eu vou vir aqui nessa bolinha azul aqui embaixo. E na opção Importar Imagem. E agora, eu vou começar a importar as imagens que eu quero montar. Aqui, eu vou escolher as imagens. Essas imagens, eu já baixei no Google, pra adiantar o vídeo. E essas que estão com fundo preto, elas já estão em PNG. Já estão recortadas. As que estão com fundo branco, precisa recortar. Eu vou ensinar como montar tudo de uma forma que já tenha baixado elas recortadas. Mas, assim que eu terminar de montar o topper todo com o Pixel Lab. Aí, eu vou dar a dica também, como recortar. E também, no finalzinho do vídeo, eu vou ensinar como mudar a cor do topper. Então, aqui, eu vou começar a pegar as imagens agora. E vou começar a trazê-las pra cá. Sempre que trazer uma imagem, ela vai ficar selecionada. Clica fora, pra tirar a seleção dela. Que, assim, a gente habilita a parte de importar. Aqui embaixo. Aí, eu vou importar outra imagem. Aí, agora, eu vou pegar a imagem. Diminuir aqui o tamanho. E arrumar ela, mais ou menos, do tamanho que eu já quero deixar ela aqui. Clico fora, vou importar. E vou buscar aqui uma outra imagem. E vou já deixar, mais ou menos, do jeito que eu quero, quando ficar montado já. Quando ficar pronto. Então, já vou arrumar o tamanho. Já vou deixar ajeitadinho aqui. Terminei. O que que eu vou fazer? Eu vou... Vir aqui. Nessa ferramenta aqui, que é esses dois quadradinhos. Não, nessa outra aqui, ó. Que é essa bolinha aqui. Vou escolher... Primeiro, eu vou escolher a imagem. Tá? Tem que selecionar a imagem agora, uma por uma. Então, comecei selecionando a bonequinha aqui, a bailarina. Vou vir em contorno. Habilitar o contorno. Escolher a cor branca. E descer aqui, na largura do contorno, eu vou escolher o tamanho 6. Que é o que eu uso. Geralmente, é entre 6, 7. Nesse caso, eu vou usar o 6. Aí, eu vou escolher... Agora, eu vou selecionar a parte de cima do desenho. Vim de novo no contorno. Habilitar de novo. Escolher a cor branca. E vou escolher a largura do contorno. Também pra 6. Agora, eu vou vir no sapatinho. Selecionar. Vim em contorno de novo. Habilitar. Escolher a cor branca de novo. E vou vir aqui no tamanho 6. E dar um ok. Aí, se mudar de ideia, quiser diminuir contorno, é só clicar nos desenhos e ir em contorno de novo pra diminuir, tá? A bailarina, eu já baixei ela com uma linhazinha de contorno. Então, o 6 ficou meio grossinho pra ela. Então, é só vir aqui novamente, ó. Diminuir a largura do contorno. Diminuir aqui pra 5. Aqui, eu já terminei a primeira parte. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou salvar... Pra que já fique grudado nas imagens esse primeiro contorno que eu fiz. Porque se eu vier com o segundo contorno de recorte agora, que seria o pretinho, em cima das imagens... Ele vai substituir esse que já tá feito. E eu não quero que substitui, que troca por esse que já tá feito. Eu quero colocar um outro. Então, eu vou vir nesses 3 pontinhos aqui em cima. Exportar imagem. Aqui vai tá em PNG o formato. Que é pra salvar desse jeito mesmo, com fundo transparente. E vou escolher salvar na galeria. Agora, eu tô salvando aqui na galeria. Salvei. Agora... Agora, eu vou vir aqui. Aqui na beirinha aqui de baixo, no rodapé aqui. Nessa ferramenta aqui, com essas 3 bolinhas. Vou escolher agora um novo projeto. Pra montar aqui. Agora, eu vou vir aqui em importar imagem. E vou buscar essa imagem que eu acabei de dar esse recorte. Essa margem nela. Vou buscar ela aqui nos arquivos. Agora, eu vou pegar ela. Vou clicar aqui. Vou colocar ela aqui. E aqui, eu vou ajeitar o tamanho dela. Tá? Seleciono ela. Empurro. Pra ajeitar o tamanho que eu quero que ela fique. Agora que eu já selecionei ela. Eu vou vir novamente no contorno. Dessa vez, eu vou dar a segunda linha do contorno. Agora, é bem fácil. Vou habilitar o contorno. Escolher a cor do contorno. Geralmente, eu escolho o cinza agora. E agora, ele já deu contorno em tudo. De uma vez. A linha do contorno, a largura dele. Geralmente, eu deixo a 2 mesmo. A 2 é um bom tamanho. Pode ser entre 1 e 2 mesmo. Aí, pronto, pessoal. Aqui, eu já terminei de montar. Usando um programa só. Só pelo Pixel Lab. Montar aqui um topper. Tá? Simples. Mas que fica bacana. E ajuda aí, quem tá começando aí. Que é montar pelo celular. Aqui, eu vou exportar imagem. Agora sim, ele vai tá mostrando o formato JPG. Sem transparência. Agora, é desse jeito mesmo. Então, é só salvar na galeria. Dessa forma, eu já vou ter salvo. Tá, pessoal? Então, aqui eu já terminei a montagem toda usando o Pixel Lab. Agora, eu vou recortar uma imagem, tá? Porque nem sempre a gente acha todas as imagens que a gente gosta com fundo transparente. Então, eu vou usar o Eraser. Então, eu vou usar o Eraser. Que é um programa bem fácil pra recorte. Vou vir em Load. Vou buscar a imagem na galeria. Aqui, eu vou pegar uma imagem que não esteja recortada. Todas essas que tá com fundo escuro, é porque já tá sem o fundo, já tá recortado. Então, eu tenho que buscar uma imagem que não tá recortada. Então, eu vou pegar essa aqui que tá com fundo branco, que eu sei que ela não tá recortada. Vou clicar em Done aqui em cima. E agora, eu vou vir nessa opção aqui embaixo, nessa estrelinha, escrito Alto. Agora, eu vou arrastar, ó. Essa parte aqui que parece uma mira. E aonde eu encostar ela, ela vai recortar toda a parte da cor que eu encostei ela, tá? Em volta, ó. Então, eu tô encostando no branco e ela tá recortando tudo que é branco aqui. É só encostar, arrastar, encostar, que ela já recorta. Aqui, eu já terminei. Colocar em Done. Aqui, mostra como ficou o recorte. Se quiser um recorte mais... É... com menos margem, vai escolher essa opção de números aqui embaixo, ó. Então, o número 2, ó, vai tirar mais do recorte. Quanto mais vocês escolherem aqui embaixo, maior o número, mais ele vai afinar o recorte, tá? Mas eu acho que o 2, geralmente o 2 tá bom, entre 2 e 3. Porque senão, afina demais a imagem. Mas aí, aqui, pessoal, é só isso. Agora, eu vou vir em Save. E finish. Aí, eu já fiz o recorte e já salvei a imagem. Agora, eu vou ensinar, vou aproveitar aqui o vídeo, pra ensinar como mudar a cor do topper, tá? Então, eu vou usar o PixArt. É bem fácil. Vou vir em Mais aqui. Editar. Agora, eu vou vir aqui em cima, em Recente. Pra mim, poder procurar aonde tá a imagem que eu quero mudar. Pessoal, aqui, eu vou pegar uma imagem que eu acabei de fazer, tá? Que é esse topper aqui, com o Pixel Lab, que eu acabei de fazer. Já vou usar ele como exemplo. Mas pode ser uma outra imagem. Aqui, eu vou vir em Efeitos, aqui embaixo. E aqui, eu vou vir em Cor. Aqui embaixo, eu vou clicar em Repor Cor. Agora, pessoal, essa argolinha que tá aqui, branca, eu vou andar com ela pelo desenho, até que ela fique da cor que eu quero modificar. Então, ela ficou rosa, certo? Então, tudo que é rosa, agora se transforma em outra cor, tá vendo? Foi só pegar a bolinha, arrastar, até que ela ficasse da cor que eu quero fazer a mudança. E ela já mudou. Todos os detalhes rosa, ela transformou em outra cor. Geralmente, do rosa, ela já vai pro roxo ou pro azul direto. Mas aí, aqui, a gente pode arrastar em Substituir Matriz. E aí, a gente pode mudar pra outra cor, tá vendo? Basta clicar aqui em Substituir Matriz. Pessoal, essa ferramenta é maravilhosa pra fazer esse efeito. Se eu fosse fazer essa mudança aqui, toda da cor dela, da roupinha, do sapato, tudo combinando em azul ou verde ou outra cor no Photoshop, ia ser muito difícil selecionar tudo isso e ficar com o efeito direitinho. Porque lá eu ia ter que mudar pela sobreposição de cor. E sobrepor cor, tira algumas rebarbas, algumas partes do desenho que é bacana deixar. E aqui não, aqui é só mudar. Gente, é maravilhoso. Olha aqui, tudo que era rosa ficou lilás. Ficou lindo. Agora, eu uso o Photoshop pra quê? Só pra mudar a cor de olho, mudar a cor de cabelo ou cor de pele. Que aí, nesse programinha, fica mais complicado. E é uma cor mais específica. Então, geralmente, eu uso o Photoshop, mas pra mudar a cor em geral, esse é maravilhoso. Então, pessoal, tá feito, ó. Agora, é só clicar em cima, nessa setinha, na pontinha. E agora, na setinha de novo. É que sempre tem propaganda. Aqui, ó. Salvar. E salvar de novo. Feito. Pronto, pessoal. Aqui, eu já terminei. Já tá tudo feito, já. E aí, agora, ó. Ela já veio aqui pra galeria do celular. Já salva. Então, é super fácil, pessoal. Aqui, tem até essas imagens que eu também mudei, ó. Esse aqui foi um topper que eu fiz. Que tudo era vermelho. Tudo que tá em azul, tava vermelho. Foi só usar esse programinha, que ele já mudou a cor. Ó, esse aqui também. Era todo vermelho, esse topper aqui. Com uns pedacinhos rosa também. Ficou tudo azul. Então, fiz tudo isso pelo... Pelo PixArt. Então, é aí, as três partes aí que perguntam pra mim. Principalmente, como montar de forma completa no celular. E também mudar a cor. E aí, espero que eu tenha ajudado aí, tá? E... Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.